E aí, não, Márcio? Eu dou força de a gente mandar mensagem todo dia. Pelo menos umas duas vezes ao dia, mais ou menos, mas na hora certinha, precisão. Não sei, Domingas. Não sei. Parece aquelas mensagens que vão pro universo. Mais fácil um marciano me ouvir do que os meus pais. Engraçadinha. Mas acho que a gente tem que tentar de tudo. Tudo, tudo, tudinho, Marina. Olha, garantia que vai dar certo a gente não tem. Mas é melhor que nada, né? É. É, você tem razão. Vai falar? Vou. Vou abrir o meu coração. Vai, liga esse troço aí e vamos nessa. Oba! Ó, tô orgulhosa de você, viu? É que só tem um problema aí que eu não sei mexer direito nesse rádio. Não, 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 mas a gente tenta, ó. É, chorar é bom porque parece que descarrega, né? É, né? Parece que eu tirei um elefante das minhas costas. É, eu também. Não é incrível? É. Você tá com a carinha bem mais tranquila agora. É. É porque eu tomei uma decisão, sabe, Fernandinho? Eu não vou mais ficar chorando por causa do Alex, não. Ah, não, é? É, tá bem fresquinho mesmo, né? Então, tchau. Foi muito boa a conversa. É, eu também adorei. A gente podia, assim, conversar mais vezes, né? Podia. 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 Tchau, Fernandinho. Tchau. Tchau. Ai, mas que saco. Acho melhor eu chamar o Fernandinho. Não, peraí, deixa eu tentar também. Não, você não vai conseguir, não? Ih, Domingos. Não, sério. Deixa eu tentar. Boa! Se esperta, menina. Ó, agora eu sei como funciona. Eu vou apertar esse botão aqui e você vai apertar esse aqui e vai falar, tá? Tá. Oi, pai. Oi, mãe. É a Marina. Eu tenho tanta coisa pra dizer que não sei nem por onde começar. Mas a gente ainda vai ter muito tempo pra conversar. Porque eu tenho certeza absoluta de que vocês vão voltar pra casa. Que isso não vai demorar pra acontecer. Por aqui tá tudo bem. A Rejane e o Rudá tão ótimos. Só podiam estar melhores se vocês estivessem por aqui, né? Mas olha, todo dia, uma vez por dia ou duas, de manhã e à tarde, eu vou tentar vir aqui pra mandar uma mensagem pra vocês. Eu não vou descansar enquanto eu não achar vocês. Onde quer que vocês estejam, fiquem com Deus. Fala, Laurinha atacando de novo, hein? Isso é hora de alguém sair ao funk, pelo amor de Deus. Vai falar com ela. Eu não chego perto dessa porta. Chega porque tem o quê? Tem medo de mulher? Não. Isso. Não, porque eu não gosto de funk. Isso aí. Ô, Peralta, para de ficar zoando os outros e vai lá falar com ela, por favor. Eu? Mas nem que me pague, meu irmão. Tô cansado. Vou escovar os dentes. Aliás, coisa que o senhor deveria fazer, porque tá mal o negócio aqui, hein? Marcelo, quebra essa. Eu tô trabalhando, cabeludinho. Tô escrevendo minha nova HQ. É, e eu também, eu tô vendo o Marcelo trabalhar. Ah, só tem emprego, meu Deus do céu. Eu vou interfonar, eu interfonar. Oi, Brunel. O que é? Só cuidado, não vai pegar pesado com a fã queira, não. Você vai te distorir aí, meu irmão. Meu sobrenome é Peralta, por acaso, rapaz. Eu lá trato mulher mal, ainda mais da Laurinha, né? Ai, o que foi, hein, gato? Por que que tu tanto telefona lá pra casa, hein? Quer alguma coisa? Eu, eu, eu... Pode falar. Eu queria um pouquinho de açúcar. Será que você tem? Não rola. Eu só uso a toçante, né? Açúcar! Eu acho que a culpa foi o barco. Não, acho que eu peguei ali no banho.